A CIDADE NO BRASIL Só o buraco Pegamos aqui a BA270 Rumo a Porto Seguro Essa aqui é que vai levar a gente Até a BR-101 Mas está bem ruim a estrada Tem pedaço que o asfalto já sumiu Ou era essa Um pouquinho de asfalto cheio de buraco Ou era uma outra Acho que era 75 quilômetros Totalmente de terra Não tinha muita escolha Mas é bom que a gente vai devagar Curtindo a paisagem Tem que ir devagar Curtindo a paisagem A briga solta acabou Aí vai um pedacinho de asfalto De repente o asfalto some E vira um pedacinho de terra E volta a asfalto E vai Meus buraco é grande Esse aí não tem problema Com os buracos Com certeza não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aparentemente Esse pedaço aqui está arrumado Vamos ver se Até onde vai Ou se é um pedacinho só Mas está Tapado os buracos E foi recente Chegou ali e acabou o material Acho que a alegria dura pouco Só arrumaram aqui Que tinha uma comunidade ali atrás Só arrumaram por perto aqui Ali estou vendo de novo Que tem um pedacinho de terra E depois asfalto Esse pedaço aqui é muito grande Eu ia gastar o material Para o buracinho total Esse assalto está ali de novo O assalto aqui está arrumado Os buraquinhos É, arrumaram só os buraquinhos Os buracão Os pedaços muito grandes Não arrumaram não Não divertia o material O pezinho é tudo pequenininho Deve ser tudo papaya Viu, plantação de mamão E tem muitos Aqui já é outra coisa O que que é aqui? Café Café Mais um pequenininho Mais uma comunidade Certo? Tânia Tânia Bíblia Cadê? O Roberto não viu a lombar A gente ri Mas a coisa é séria Tomara que não tenha quebrado nada O pulo foi grande Leste vai parar aqui na frente Não é Leste Que merda Que coisa de louco E assim acabou a Betânia Santa Luzia E aí E aí E aí Tchau, tchau. E acabou a cidade. E chegamos na BR-101. Tchau, tchau. 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 E chegamos a Porto Seguro. Tchau, tchau. E aí